Vamos mostrar aqui uma fábrica de shoyu Da marca Marman Local bem precário Falta de higiene Absolutamente Absoluta E segundo consta São vendidos Em vários supermercados Aqui de Aracatuba e região Que é o frasquinho Que eles acabaram de embalar E aqui As etiquetas Tem nada Nada De higiene De asseio Nada Pessoal da Da vigilância Tá aqui Olha só Pessoal O shoyu aí Que iria ser Engarrafado Olhem só Olhem só Olha lá E aí E aí E aí